Tem que dar tempo ao Paulo Sousa. Ele está impondo uma série de métodos, desde que o jogador chegar cedo no treinamento, fazer a refeição junto com os outros no Ninho do Urubu. Quer dizer, ele está impondo certas regras que essa moçada no Flamengo, muito metida, muito cheia de si, porque ganhou muito na época do José Azul, está meio reticente. O time não vem correspondendo. Mas quem sabe, aos poucos, vamos dar tempo ao tempo. Agora o Flamengo tem um problema sério. Enquanto o Jorge Jesus não voltar, nada vai melhorar no Flamengo. O Flamengo tem que se livrar do Jorge Jesus. Ou ele volta e vai ser o Bambambam de novo, que é muito difícil você repetir o sucesso do jeito que ele obteve, ou vai ficar sempre essa imagem, olha, o Jorge Jesus fez melhor, esse cara não é igual ao Jorge Jesus. Ah, que bom era na época do Jorge Jesus. Sendo português, então, pior ainda, porque é da mesma nacionalidade do Jorge Jesus. Então, o Flamengo vai sofrer. O Flamengo, que eu digo a instituição, o Flamengo, torcida, jogadores, tudo isso. E ontem mesmo, o Paulo Soda foi perguntado sobre isso. E ele se incomodou muito. Falei, peraí, me respeite. Isso aí é uma falta de respeito ao quem está ocupando o carro. Então, o fantasma do Jorge Jesus, que dizem que vai passar o carnaval no Rio de Janeiro, já imaginou ele entrando de carro alegórico, lindo, urubu adentro, para assumir, persiste. Então, por mais que você comece um trabalho, as pessoas não vão dar tempo ao tempo. Querem rapidamente a volta do Jorge Jesus, que eu estranho muito a lei do Jorge Jesus. Por que ele não tem mercado na Europa? Fica aqui um ponto de interrogação. Uau!